O feedback da resposta da TV é mais lento do que o da internet, né? Na internet você tá ali, você fala alguma coisa, dá três segundos, já tem um monte de gente te xingando e te falando A da TV não, é gravada, vai... Mas acelerou tudo, né? Vou dar um exemplo de como é louco... Eu falo o Twitter, o Twitter é do... Meu, é do mal Cara, o Twitter é uma rede que é do mal As pessoas estão lá exclusivamente pra esculachar a outra, né? A outra! É só pra isso que serve o Twitter É... Nesse caso da televisão, muito louco isso, mas... Ela ainda é muito importante e durante muito tempo eu acho que ela vai ser mais importante que a internet por um simples motivo Ela consegue preparar os melhores profissionais Que vão acabar fazendo os melhores conteúdos Aí independente pra onde seja Eu acho que a última grande série, tirando Round 6 Foi lá Casa de Papel, certo? Ela foi uma série produzida pra TV Foi uma TV na Espanha que produziu Não foi pra um canal de streaming, não surgiu Eu acho que a única série realmente que chocou o mundo, assim São duas, na verdade, que chocaram o mundo Que foram produzidas pra streaming E que produziram da maneira que eles querem Porque televisão tem o formato, né? Você produz ali ou 22 minutos ou 44 minutos Acabou Você não vê... Agora, a última série que foi Stranger Things Que foi o maior sucesso Que começou no streaming E tirando Stranger Things também, House of Cards Que foram pro streaming Elas tem o formato que a Netflix quer Ela falou, ó, nesse último episódio pode botar duas horas aí de duração Tipo, duração de um filme Tô nem aí Eu quero fazer isso eu vou fazer É diferente do que você não pode fazer na TV, né? É de fazer na televisão Você tem que comprar muitas brigas pra fazer isso na televisão Virar pra uma televisão e falar assim Não, eu vou produzir uma série que ela não tem um padrão Ela vai ter 15 minutos num episódio Vai ter 45 minutos, vai ter uma hora e 15 Como é que eu vou vender isso? Como é que eu vou, entre aspas, adestrar meu público, né? Mas você não acha que é isso que vai acabar com a TV? Então É esse lance de ser quadrado dentro de uma caixinha? Maravilha Aí eu concordo com você, Hugo Mas eu acho que não vai acabar Eu acho que a TV vai falar Peraí, 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 peraí Já entendi que dramaturgia Quem manda... Quem tá manjando bem mesmo Quem tá com bala na agulha É o streaming Pra que que eu vou fazer dramaturgia? Pra que que eu vou fazer série? Isso já é um fato Os emissores... Ah, mas é em Pantanal, né? Novela da Globo até hoje é... Mas é que é o público E que não era da Globo, né? Essa novela primeira... Manchete É a Trichinha da Oliveira, né? É, era a Juma